Eu tenho um convite para você. Participe da campanha Ultra Prêmio, sua ultra oportunidade de conhecer com um acompanhante a Terra Santa, Terra de Jesus e o Santuário de Fátima em Portugal. Serão sete sorteios de viagens e seis iPhones 14. Um sorteio por semana. Válido para compras acima de R$ 50,00 em produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio nas compras do site ultrafarma.com e nas farmácias Estação Saúde Ultra Pharma. Viaje comigo! Vem Espírito Santo! Sopra em nós! Dia 17 de setembro. Louvor Encontro com Cristo no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Tema Sopra em nós! Presenças Irmã Ana Paula. Sopra em nós! Sopra em nós! Ironis Pudaro. Pega as tuas mãos e comece a cenar com o Senhor. Você está com nada! E Padre Alberto Gambarini. Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! Será um dia especial de muitas bênçãos. Cadastre sua caravana no site encontrocomcristo.com.br ou ligue 11 4667 4353 de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. Nós esperamos você e sua família! Vem Espírito Santo! Vem! 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 Em seu dia venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Obrigado por você permitir que neste momento eu esteja com você Para que nós possamos ter um encontro vivo com Jesus Os céus já estão se abrindo para dar a você a presença de Deus São Pedro Julião Eymar diz Somos verdadeiros templos do Espírito Santo E um templo é a casa de oração Peçamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem Por que isto está acontecendo comigo? Por que a doença? Por que a morte? Por que os problemas financeiros? Por que esta depressão? E com isso dão a impressão De que Deus é o responsável pelo mal Quando na verdade Nós somos convidados a ter a certeza Deus somente deseja o bem para nós É aquilo que o salmista diz aqui no Salmo 35 Versículo 8 Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus A sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens Como é preciosa a vossa bondade Isto significa que até o nosso mínimo esforço É levado em conta por Deus Isto significa também Que os nossos pecados, fraquezas, problemas São também o lugar Onde Deus deseja agir Para nos abençoar A nossa parte É não desviar a nossa atenção A nossa parte Mesmo se num primeiro momento Nós murmuramos Nós reclamamos Nós nos revoltamos Deus não leva em conta isso É preciso que nós possamos reagir É preciso justamente ter esta visão De quem é Deus Ele é misericórdia Ele é aquele que sente o nosso sofrimento É aquele que desce até nós E é aquele que nos dá A resposta que nós necessitamos Repare O salmista disse Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus A vossas asas se refugiam os filhos de Deus Isto significa Na alegria Agradeça a Deus Na dificuldade Saiba que você está debaixo da proteção dele Diga ao seu coração Deus está comigo Eu posso enfrentar este momento Ele enxuga as minhas lágrimas Ele abre portas que estão fechadas Quando você entende esta verdade E você a assume pela fé Você descobre Nós confiamos Num Deus que jamais nos abandona Se você neste momento está em algum vale escuro Eu estendo a minha mão e eu peço Ó Deus Levanta a coragem Confirma a fé Para que estes teus filhos e filhas Experimentem os teus cuidados Abençoa também aqueles que estão bem Para que caminhem também Com confiança Amém Que você tenha esta certeza Este é o dia Que você vai viver A bondade de Deus Estamos chegando no final do mês E eu quero de coração agradecer a você Que já colaborou com o programa Encontro com Cristo Obrigado pela sua fidelidade E eu quero pedir A você que ainda não colaborou A sua oferta é necessária E bem-vinda Para que nós possamos continuar Com a nossa missão E é tão simples Tão fácil Você nem precisa sair de casa Você pode usar o QR Code Que está aqui Ou a chave PIX E também Você pode entrar para outras formas de pagamento No nosso site EncontroComCristo.com.br Deus abençoe A cada um de vocês Abundantemente A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas me telefonam Ou escrevem Falando que estão em depressão Ou tem algum parente e amigo Nesta situação O Salmo 22 Versículo 4 Diz Mesmo que eu atravesse o vale escuro Eu nada temerei Porque estáis comigo É com esta palavra Que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias E pedindo a intercessão Para a cura da depressão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água Para que ela se transforme em um medicamento espiritual Para dar a você o remédio de Deus para a depressão Deus maravilhoso e Deus bendito Que todos aqueles que beberem desta água Possam experimentar a certeza do seu amor E sair do vale escuro da depressão Amém Beba um pouco desta água Receba a bênção para a depressão Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Abençoe a todos aqueles que estão na depressão Trazendo uma nova confiança e alegria Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe, os anjos te protejam E salve Maria Quem já não precisou de uma oração de cura e libertação? O Padre Alberto Gambarini organizou nesse livro Diversas orações para que todo cristão possa estar preparado nos momentos de necessidade Um livro simples e prático que será o seu apoio em qualquer situação Mais de 500 mil pessoas já estão usando esse livro São orações milenares que já foram fonte de milagres na vida de muitas pessoas E hoje pode ser para você também Adquira o livro Orações de Cura e Libertação No site lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias Aqui é seu lugar Encontro com Cristo